Música Você aí que está cansado de pagar mais de 180 reais em novos jogos de Playstation 3 e não sabe o que fazer? Eu tenho uma solução, entre no site da psngamesbh.com.br e veja as ofertas que tem aqui nessa loja E eu vou parar de falar os preços dos jogos por aqui Vocês daí procurem entrar no site e se informar mais Mas são vários jogos muito bons, lançamentos, custando metade do preço do mercado atual E é isso daí, se vocês gostaram da psngamesbh, por favor não se esqueçam de curtir a página da psngamesbh também Que é www.facebook.com.br psngamesbh Deem uma curtida lá E caso forem efetuar uma compra no site Avisem que é da Patriarquia, fala que o Pratis que indicou vocês Beleza? Valeu aí Patriarcas É isso daí, boas compras Fui Daê galera, tudo beleza? Aqui quem fala é o Pratis Sejam tudo bem-vindos ao novo vídeo Hoje estou aqui novamente com aquele cara que estava desaparecido há décadas, há mais de anos Estou hoje aqui novamente com o mano Trutz Fala aí Trutz Fala aí galera, tudo beleza? Eu e o Trutz que estamos aqui no mod ZA aqui, Apocalipse Eu vi bastante Patriarca jogando aqui, eu estou achando legal isso A maioria dos brasileiros que estão aqui assistem o canal do Pratisplay Eu estou muito feliz mesmo por ter eles aqui jogando junto comigo Acho que todos os brasileiros aqui são o teu canal É, certo E eu vou ensinar então aqui umas táticas para conseguir XP fácil e pá E uns lugares para a pessoa ficar Para poder matar bastante também zumbi e pá Então Vou ensinar aqui Depois que tu consegue pegar a classe de médico Que requer acho que 5.000 XP, não sei quanto que requer de XP Tu pode curar as pessoas e dar vida para elas Com o comando barra cure e o índio da pessoa Tu cura a pessoa que está com o nick rosa E tu ganha 20 de XP por causa da pessoa que tu cura Então é bem bom tu virar médico e daí ficar curando as pessoas Que tu ganha bastante XP, ganha mais do que ficar matando zumbi Além de curar a pessoa tu também pode recuperar a vida delas Mas tem que estar com menos de 75% da vida Por enquanto aqui eu não estou vendo ninguém que esteja com menos de 75% da vida Então não tem como eu dar vida para elas Ah, por isso que eu não estava conseguindo curar os caras antes Sim, por isso Não sabia disso Ué, mas quando tu... Ah, aqui mais um, me curar Ah, outro médico curou Então é essa mãe aí, a mãe é curar os player Outro médico, o Trultz curou É, agora que eu vi o nick A mãe é curar os player para ganhar XP Ah, agora eu curei os dois Ah, desgraçado Roubei o Trultz Outra coisa aqui também, é preciso fazer o lag shot Puta, mata aqui, mata aqui, mata aqui, mata aqui, mata aqui Ah, corri Agora começa a vir muito zumbi, então eu não vou poder ficar curando mais pessoas Corre, 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 corre Corre, 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 corre Morri Além de curar os outros players e poder dar vida para os outros players, tu pode ajudar para si mesmo também Então quando tu fica infectado, tu pode se curar Olha eu aqui, caramba Que merda, velho Deu uma descravada louca ali, eu tive que andar ali até eu cair Broca Mano, o Trultz está vivo ainda? Não, morreu também Morri, morri, zumbis ganharam Aham, quando os zumbis ganham a gente ganha 30 XP daí, todo mundo Que é zumbi É raro os zumbis ganharem É, bem difícil Vamos para o próximo round aqui agora nessa fase Vamos lá, eu vou ser médico de novo Eu vou ser médico também, o que mais dá XP Eu estou com 20k de XP, estou jogando um bom tempo Vamos invadir lá e ficar lá na base deles Espera aí, vamos então Deixa eu ver Ah não, é spankinho isso, não pode Não, não precisa, pode fazer Deixa eu ver Heavy shotgun, tira mais dano de shotgun Deseretivo Não, eu prefiro ficar de médico, posso curar as pessoas e ganhar mais XP Tira mais dano de shotgun Tira mais dano de shotgun Daí não importa a distância, tá ligado? Vai tirar sempre aquele mesmo dano, é bom também Só que sei lá, vou curtir o médico Como é que tu sabe dessas coisas? Quando tu clica no barra class, cada classe explica daí o que que ela faz Ah, outra coisa também que é bom você pegar essa carne aqui que eles dropam Os zumbis quando eles morrem Porque além de dropar a bala, dropa XP também Tu pode conseguir 50 de XP, mais do que matar 5 zumbis Então vale muito a pena mesmo pegar essas carnes aí Consegui 63 uma vez Nossa Uma coisa que não é permitida aqui É ficar pulando seguido, fazer bone up Ai caramba, tá me ligando no Skype, peraí Que? Pode falar, tá me ligando no Skype aqui, peraí Ah, não é permitido fazer bone up, quer ficar pulando seguido Ah, o que mais não é permitido fazer? Fazer spawn kill, que nem que esse retardado lá tão fazendo Que depois do que tem veio o vídeo, ele vai banir aqueles dois babacas lá que fazemos spawn kill Três babacas, quatro babacas Quatro a menos, servidor Ah, morre Aqui um zumbi a menos, ganhei 20 XP Mais, quanto? Mais 38 que ele dropou ali Quando os zumbis pegam a carne, eles recuperam toda a vida deles Então não deixem eles pegarem a carne de ninguém Esse é o meu conselho Nossa, escapei de cinco zumbi aqui atacando na mijada aqui Outra coisa que não é permitido no servidor fazer cbug, então não façam cbug Ó, o nick do cara é abusers Abusers? Aham Acho que ele não é abuser Putz, cara, errei todo o tiro Bah, esse lag aqui fica foda de acertar o tiro Ah, acertei um tiro de desert Cadê tu, Picardes? Venha me matar Peraí, vou pegar dois zumbizinhos agora aqui, peraí Só que não Ah, fala sério que eu não subi aqui, velho Não, peraí Sobe, vadia Tá, acertei um tiro no zumbi, não sei por que ele não morreu Ah, não Aí, agora foi Foi o outro Não, não, não Quase me levaram Cadê tu, cara? Eu te achei, tô te procurando Eu tô aqui na base do survival Achei Mas não vai me levar Ah, fala sério Corre Me curei Vida louca aqui, ninguém me pega, velho Sai pra lá Ó os coelhinhos pulando, ó meu Puta que pariu, velho Só vou filmar esses coelhinhos pulando aqui Depois ele se salve com a DM Olé Olé Bosta Driblei todos ali E quando chega no No bagulho aqui pra escapar Tu ganha 65 de XP também Eu acho que é isso aí, galera Pra gravar vídeo por aí aqui Já dei umas dicas aí de dois mapas Ó o Flood ali falando comigo Queria agradecer a vocês aí por estar jogando comigo no servidor Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo E estejam gostando também do servidor Se gostaram do vídeo não se esqueçam então de deixar a avaliação de vocês aí dando joinha Ou negativando o vídeo conforme for a impressão de vocês Do que vocês acharam do vídeo Favoritem o vídeo também Se inscrevam no canal se não forem inscritos Não se esqueçam de dar uma olhada também no canal da Positivo Games BR lá Vou deixar o link na descrição E se caso estiver querendo comprar um jogo de Playstation 3 por menos de 70 reais Lançamento Não se esqueçam de ver a descrição também Que tem o site da PNCN Games BH Lá os jogos de lançamento são todos 70 reais pra menos Então é isso aí, galera Valeu aí Passa a palavra agora pro Trudes, hein? Fala aí, Trudes É isso aí então Faló Falou-s